de Deus, era o cheiro do Espírito Santo de Deus, hoje amados irmãos nós fazemos congresso, hoje nós fazemos campanhas na igreja, hoje nós fazemos tantas coisas na igreja, mas muitas vezes não vem uma alma para o Senhor, o que está acontecendo com nós? O poder é o mesmo, o Espírito Santo ainda está na igreja, Ele não saiu da igreja, o Deus é o mesmo, o Senhor Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, mas o que está acontecendo com isso? Será que não é a falta do poder de Deus nas nossas vidas? Será que não é a falta do poder de Deus nas nossas vidas? Porque nós vemos que os apóstolos, amados irmãos, eu tenho a Bíblia como exemplo para mim, eu não posso dizer, mas isso era para os tempos deles, era aqueles dias, agora Deus mudou, não, eu tenho a Bíblia como exemplo para mim, eu vejo esses homens, amados irmãos, cheio do poder do Espírito Santo, abalando Roma, abalando a Europa, amados irmãos, ganhando vidas para o Senhor, hoje nós fazemos trabalho, fazemos tantos trabalhos, tantos trabalhos, evangelizamos, saímos, enquanto as vidas nós estamos saltando para o Senhor, será que não está faltando o poder da nossa vida, amados irmãos? Será que não está faltando o enchimento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Porque o Espírito Santo, amados irmãos, Ele faz toda a diferença na vida missionária, na igreja, na obra de Deus, o Espírito Santo, Ele faz toda a diferença, amados irmãos, quando nós iremos pregar a Palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, nós vemos que a alegação de Paulo, amados irmãos, é a pelo poder de Deus, Ele fala em 1 Coríntios do Capítulo 1, versículo 18, Pois Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça a mão, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, aleluia! Nós vemos, amados irmãos, que fala, Ele fala em 1 Coríntios do Capítulo 2, versículo 4, versículo 5, A minha palavra é a minha pregação, não constituindo em palavras de persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Nós vemos que Paulo dizia que a sua pregação, a sua palavra, não se baseava em sabedoria humana, amados irmãos, em coisas humanas, mas era pelo poder de Deus, era pelo poder de Deus, por isso que você vê Paulo, Pedro, João, abalando, amados irmãos, a sua época, com o Evangelho, por isso que nós vemos isso, porque eles eram cheios do poder de Deus nas suas vidas, eu não quero dizer aqui que nós não temos o poder de Deus, não quero dizer que nós estou falando que a igreja não tem o poder de Deus, nós temos o poder de Deus, sim, a igreja tem a autoridade, porque Jesus nos deu a autoridade, amados irmãos, podemos ver isso lá em Marcos, no capítulo 15, 16, que Ele nos deu a autoridade, mas será que nós temos usado essa autoridade? Qual sempre tem sido a minha vida com Deus? O que eu tenho feito com este poder que está na minha vida? O que tem feito, o que eu tenho feito com este poder que está dentro de mim? O que eu e você temos feito, amados irmãos? Será que nós temos usado, amados irmãos, a nossa sabedoria para fazer a obra de Deus? Será que nós temos usado, amados irmãos, a nossa persuasão humana para salvar as pessoas? Quando a pessoa, amados irmãos, ela é convencida pela persuasão humana, pela sabedoria humana, ela vem para a igreja, mas nunca mais ela volta, ela aceita Jesus, mas depois ela não volta mais, porque ela foi convencida, mas ela não foi tocada pelo poder de Deus, que traz um renovo, que traz um novo nascimento, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos do poder de Deus, para nossas vidas, quer fazer a obra de Deus, mas busque o poder de Deus, eu tenho buscado, eu tenho pedido para Deus, que enche do teu Espírito Santo, Senhor, porque é irmão, amados irmãos, fazermos a obra de Deus, evangelizarmos, pregarmos, abrimos trabalhos, se o poder de Deus não estiver nas nossas vidas, nada vai acontecer, porque é o poder de Deus, que faz a diferença, nós somos discípulos do Senhor, agentes, deste poder de Cristo, amados irmãos, que liberta, que salva, e rescata o homem, que está no pecado, eu e vocês, somos os representantes de Deus, nesta terra, somos instrumentos, como eu disse, o tema desta mensagem, o poder de Cristo, somente somos instrumentos, suas mãos, somente somos instrumentos, sendo usados pelo poder de Deus, para ganhar almas para Ele, para ser testemunha, amados irmãos, de Jesus Cristo, para que as pessoas venham olhar para nós, e venham a ver Cristo, é somente através do poder de Deus, que te envolve, que te enche, te faz ser diferente dos demais, é somente pelo poder de Deus, porque a nossa carne, ela sempre vai pedir as coisas da carne, mas se nós andarmos pelo Espírito, e pelo poder de Deus, nós vamos querer as coisas de Deus, irmãos, o poder do Espírito Santo, permite que Deus use instrumentos fracos, para proclamar o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, o poder do Espírito Santo, permite que Deus use instrumentos fracos, para proclamar o Evangelho, Paulo fala nas suas cartas, segundo o nosso Coríntio, também que o 4, versículo 17, temos porém este tesouro, invasos de barro, nós temos este tesouro, o Evangelho, que é poder para a salvação, invasos de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus, e não de nós, quantos tem este tesouro, nas suas vidas, você tem este tesouro, você pode dizer, glória a Deus por isso, nós temos este tesouro, irmãos, o Evangelho é um tesouro, Paulo, líquido a nós, temos porém este tesouro, invasos de barro, um vaso é de barro, é um vaso frágil, mas é um vaso que Deus usa, para proclamar o Evangelho, para resgatar vidas, para ele, um vaso é de barro, amados irmãos, mas é a essência, a aleluia, é de ouro, é um tesouro, aquilo que está dentro do vaso, é um tesouro, pois o Evangelho de Deus, é poder para a salvação, aleluia, é verdade, glória a Deus, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim, olha, aquele que é poderoso, para fazer tudo, muito mais, aturantemente, além, daquilo que pedimos, ou pensamos, segundo, o poder, que opera, em nós, há um poder, na sua vida, eu quero que você saia, hoje, consciente disso, que adentro de você, há um poder, o poder de Deus, está na sua vida, o poder de Deus, está na minha vida, o poder de Deus, está na igreja, amados irmãos, nós temos um poder, para abalar o inferno, para abalar, essa nação japonesa, que muitas vezes, nós vemos, nos nossos olhos, como Deus pode salvar os japoneses, é impossível, mas para Deus, é impossível, amados irmãos, Deus pode abalar, essa nação, através da minha vida, e através da sua vida, Jesus, nos seus olhos, é impossível, porque, Taborês, também está como esse jovem rico, adora, mamão, o Deus, o dinheiro, esquece de Deus, mas para Deus, é impossível, porque há um tesouro, dentro da minha vida, há um tesouro, na sua vida, o Evangelho, é um tesouro, para a salvação, da humanidade, glória, é o poder de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus, nós somos, amados irmãos, os recursos de Deus, nessa terra, eu e você, somos os recursos de Deus, nessa terra, para abalar, essa nação, irmãos, para abalar, essa nação, eu não quero, mexer com o seu ego, não, mas eu quero dizer, para você, que você, não é pouca coisa, não é meu irmão, há um tesouro, dentro de você, o poder de Deus, está em você, o Espírito Santo, mora em você, mora em nós, amados irmãos, não somos qualquer coisa, basta nós, colocarmos na posição, amados irmãos, e falar, Deus, usa minha vida, nas tuas mãos, enche-me do teu poder, enche-me do teu Espírito Santo, enche-me da tua glória, pois eu quero abalar, essa nação, eu quero abalar, eu quero abalar, essa nação, pelo poder do teu Evangelho, desses homens, a como um pau do Pedro, eles entenderam isso, que eles tinham um poder, nas suas vidas, que eles poderiam fazer a diferença, mas o nosso irmão disse ontem, quando Pedro e João estavam na porta famosa, ele diz, eu tenho um prato, não tenho outro, mas eu tenho um poder, eu tenho Jesus Cristo, levanta, te anda, Jesus, amados irmãos, você é o que pode salvar, como eu disse, o poder é de Cristo, nós somos instrumentos, nas suas mãos, você é um vaso, é a mão do Deus, irmãos, nós somos vasos, é a mão do Senhor, Deus, ele quer usar as nossas vidas, Deus, ele quer nos encher, do teu Espírito Santo, porque nós somos os seus recursos, nessa terra, para proclamar o Evangelho, nós somos os recursos de Deus, amados irmãos, a igreja do Senhor, é um recurso que Deus está usando, para salvar vidas, para descartar o pecador, então eu te digo, seja paz ou nas mãos do Senhor, deixa Deus te usar, fala da palavra de Deus, fala do Evangelho, fala de Jesus Cristo, na fábrica, na escola, aonde quer que você esteja, fala de Jesus, não espera, ah, não espera, aqui, um culto missionário, ou a evangelização da igreja, para você, para falar de Jesus, não é o nosso, nós podemos fazer, o nosso evangelismo pessoal, você pode fazer, o seu evangelismo pessoal, e eu falo para você, que o evangelismo pessoal, ele tem mais efeito, que o evangelismo coletivo, quando você está na sua fábrica, quando alguém está na escola, quando o outro está ali, aqui, nós estamos falando do Senhor, amados irmãos, nós estamos pregando o Evangelho, estamos pregando o poder de Deus, e quem salva, já disse, é Jesus, é Jesus, mas Jesus, ele quer usar os seus recursos, Jesus, ele quer usar os seus vasos de barro, que são fracos, são temperatados, sim, mas é a essência, é poderosa, pois é o evangelho de Deus, que está na nossa vida, é o Espírito Santo, que está dentro de nós, é o Espírito Santo, a igreja ainda tem poder, irmãos, não tenha medo de orar, para aquele velho, na sua fábrica, não tenha medo de falar, de Jesus, para aquele pecador, pois há poder, na sua vida, e esse poder é o evangelho, esse poder é Jesus Cristo, esse poder é o Espírito Santo de Deus, quantos querem o poder de Deus, essa vida é hoje? Quantos querem o poder de Deus hoje? Quer fazer o poder de Deus? Faça, mas faça com o poder de Deus, quer pregar no evangelho? preguem, mas preguem com o poder de Deus, quer cantar? Cante, mas cante com o poder de Deus, com o poder de Deus, irmãos, a essência, a terra está cheia de Jesus, o barro, tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar cheio da glória de Deus, assim como o nosso irmão disse, o irmão já falei com os irmãos, tudo o que o irmão falou, ontem eu falei, meu Deus, o Senhor está confirmando, o Senhor está falando novamente, o que ele falou ontem, quando Moisés, amados irmãos, lhe desceu do monte, tinha que cobrir o seu rosto, porque a glória de Deus está na sua paz, e as pessoas não poderiam olhar para Ele, será que quando as pessoas estão olhando para nós, estão ouvindo Cristo, está vendo Jesus, com suas vidas, será que está faltando o poder de Deus, para influenciar as ações, para influenciar as pessoas, que eles sabem, nos nossos olhos, mas eu não sei falar o idioma, é impossível, eu não sei, eu não sei a cultura do Japão, eu não sei como falar, eu não sei como fazer, algo que está lá para os japoneses, diante dos nossos olhos, é impossível, mas é possível para Deus, amados, pois há um poder na nossa vida, que nos faz testemunhar de Jesus Cristo, e quando nós testemunhamos de Jesus Cristo, até a japonesa é abalada pelos nossos testemunhos, e eles perguntam, por que você é diferente, eu não sei, isso aconteceu com você, por que você é diferente, por que você faz isso, isso, aquilo, e o Deus tem mais uma paz, sem você falar de Jesus, sem você falar alguma coisa, e aí eles notam a diferença, amados irmãos, na sua vida, eu tenho visto isso na minha fábrica, eu falo isso para a glória de Deus, o japonês, o meu chefe, ele falou, por que você é tão diferente, você é o único que vai no banheiro, e pede para mim, você é o único que não falta, traz testamento, traz não sei o que para mim, e ver que realmente você faltou para fazer isso, eu falo, mas por que você faz isso, porque você é do Cristo, porque eu sou de Jesus Cristo, eu vou para a igreja, os poucos idiomas, qualquer coisa que eu sei falar, você vai para a igreja, e eu sei que aquilo ficou no coração, amados irmãos, eu queria ter mais recursos, para dar para a igreja presa, eu não sei falar em de mão, mas eu sei que quem salva é Deus, amados irmãos, eu sei que aquilo que é impossível, aos meus olhos, eu falar de Jesus, para ele, e ele ser salvo, mas eu sei que para Deus, não é impossível, porque o poder, é de Deus, o poder, é de Deus, e nós somente somos instrumentos, nas suas mãos, para proclamar o evangelho da salvação, aleluia, romanos, amados irmãos, no capítulo 1, versículo 27, 28, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vindo deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar, são, Deus escolheu a minha vida e a sua vida, fracos, loucos, para o mundo, não para Deus, Deus escolheu as mãos irmãos, coisas fracas, frágil, para levar o evangelho, a Bíblia fala que até os anjos quiseram fazer essa obra, mas Deus não, para ganhar nações, para ganhar pecadores, eu uso a minha igreja, eu uso o meu vaso fraco, ali na sua simplicidade, eu uso somente ele, e ganho nações, e ganho pecadores, para ele, e tem sido assim, amados irmãos, da história da igreja, Deus tem usado homens simples, homens amados irmãos, que as vezes, não tem muitos recursos, mas vidas tem sido salvas, aliás, temos a obra no Peru, amados irmãos, é poucos recursos, mas você saber o que Deus tem feito no Peru, eu conversei esses dias com aquele, com o irmão, que veio pregar aqui, o nosso irmão José, nosso irmão peruano, ele me contou das maravilhas, que Deus tem feito no Peru, amados irmãos, e aquilo me despertou, falei, não Deus, se o Senhor está fazendo mal, o Senhor tem que poder, se está fazendo na nossa nação, nação japonesa, aonde nós estamos, aonde eu estou Senhor, o Senhor pode, ele me falou que Deus tem chamado, vindo assim, resgatado pecadores, trocados, pessoas que estavam em pecado, pessoas que estavam com a família destruída, amados irmãos, ele fala, não é de pouquinho não, é de leva, que Deus tem que trazer, amados irmãos, mas ele fala, ele falou para mim, sabe, mas aqueles irmãos, quando eles vão para a igreja, eles vão a pé, às vezes faz um culto em outro lugar, e eles fazem a pé, sabe quantas horas, quantas vezes eles andam? Cinco horas, dez horas, para cultuar o Senhor, aleluia, e se sacrifica, a Deus, amados irmãos, eles ali pagam um preço, nós vemos ali, Deus enchendo eles de poder, e quando eles saem, oh, aleluia, vidas que nos são salvas, amados irmãos, a minha oração, amados irmãos, que Deus venha avivar, as nossas vidas, nessa noite, que Deus venha avivar, essa nação, que Deus venha avivar, as igrejas deste Japão, amados irmãos, não atingindo, não apontando, não começo pela minha vida, que Deus venha trazer, um avivamento, mas de salvação de almas, de salvação de almas, o que o mar de Japão, está precisando, é de um avivamento, de salvação, de almas, de almas, Deus, ele te deu o recurso, o poder do Espírito, que está na sua vida, ele te deu o poder, a sua vida tem o poder de Deus, o Evangelho, está no seu coração, pois esse Evangelho, que está na sua cor, possa colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus, que Deus, ele venha nos despertar, irmãos, para a carência, dessa nação, que Deus, ele venha nos avivar, em querer, se ganhar, dobro de almas, que Deus, ele venha nos tocar, amados irmãos, e nos tirar, como um disco, essa é a minha oração, nesta noite, que Deus, ele venha nos encher, tanto da sua graça, do teu Espírito Santo, do seu poder, para fazermos a diferença, para impactarmos as pessoas, pelo poder do Evangelho, que nós, amados irmãos, venhamos ser, luz, dessa terra, salva, para este mundo, que o Evangelho, amados irmãos, ele venha a ser pregado, através da minha vida, e da sua vida, pois você é o recurso de Deus, que é o qual Deus, ele quer usar, e sabe, você se sente fraco, do militado, não consigo, mas saiba, dentro de você, é um poder, deixe-se poder fluir, deixe-se poder fluir, dentro de você, deixe-se poder te encher, deixe-se poder te encher, oh Senhor, mexe nas nossas vidas, nesta noite, Deus, queremos este poder, Deus, pois sabemos, que não ficou somente, há, os do perpêntulos, mas é claro, todos aqueles, que o Senhor, chamar, oh Deus, chegue-nos, Senhor, meu Deus, segue, pelas almas, Senhor, fome, Senhor, pelas almas, oh meu Pai, oliva a nossa nação, a nação japonesa, Senhor, meu Pai, faça, ah Senhor, através das nossas vidas, Senhor, meu Pai, nos leva, Senhor, meu Deus, a sentir amor, pelas almas, pois sabemos, que somente, são os vasos, nas tuas mãos, instrumentos, os recursos, só qual o Senhor quer usar, nessa terra, para amar, Senhor, oh meu Deus, ah Senhor, nós queremos, nem as japoneses, Senhor, para Ti, nós queremos, nem as japoneses, para Ti, Senhor Jesus, muda, Senhor, o Pai, do Senhor, que nós estamos vivendo, oh meu Deus, quase 30 anos, de obra missionária, e poucos japoneses, da igreja, Senhor, poucos estrangeiros, da igreja, Senhor, muda, Senhor, essa atitude, muda, Senhor, muda, Senhor, do Padre, Senhor Jesus, usa, tua igreja, Senhor, usa, tua igreja, Senhor, enche, tua igreja, de poder, de autoridade, para pregar, a tua palavra, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, queremos ser instrumento, na tua palavra, queremos avalar, Senhor, meu Deus, pois sabemos, que o teu Evangelho, é poder, é aquilo que é impossível, aos nossos olhos, sabemos, que para ti, Senhor, é possível, Senhor Jesus, alcança, Senhor, alcança os perdidos, nessa nação, Senhor, aqueles que estão nas drogas, Senhor, aqueles que estão na prostituição, oh Pai, essa família que está sendo destruída, pelos Satanás, oh Pai, escala, usa a tua igreja, Senhor, para a palavra, Senhor, as crianças, Senhor, meu Pai, estão, Senhor, meu Pai, em ver, quem sabe, estão dentro do quarto, Senhor, meu Pai, trancadas, oh Senhor, salva, entra com salvação, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, usa a tua igreja, Senhor, desperta-nos, oh Deus, para avalar da tua, do teu amor, desperta-nos, oh Deus, para avalar da tua palavra, desperta-nos, oh Deus, para avalar do teu amor, da salvação em ti, Senhor, desperta-nos, desperta-nos, Deus, enche a tua igreja, do Espírito Santo, Senhor, pede mão, pede mão, pede para que Deus, venha te encher do poder, nesta noite, cheia da glória, cheia do poder, para você impactar, esta nação, enche, enche, Senhor, enche a tua igreja, enche os teus filhos, oh Deus, em nome de Jesus, dia toda soberba, Senhor, toda a orgulhão, Senhor, no meio do coração, do teu corpo, meu pai, igreja, Senhor, nossa vida, Senhor, meu pai, que possa a tua vontade, que o teu reino venha a ser entregado, que o teu reino venha a ser anunciado, nessa terra, Senhor, meu pai, em nome de Jesus, oh pai, nós cremos, Senhor, e para ti, todas as coisas são possíveis, nós cremos, Senhor, e para ti, Senhor, todas as coisas são possíveis, Deus, salva, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, nossa família, salva, Senhor, meu pai, em nome de Jesus, cruza, com a igreja, Senhor, usa, Senhor, para o meu pai, que o meu pai, a ti,